Eu havia recebido, acho que ontem ou antes de ontem, um texto de um autor americano, que também não é muito bom, é um péssimo, mas esse texto desse autor americano é praticamente de onde o Murilo, que vai ser o Olavete, coordenador do Inep e, portanto, o chefe do Enem, esse Murilo copiou desse americano o texto. Então tem várias partes que não são aspadas, não, são cópias mesmo. Inclusive ele não menciona o autor na página citada, põe apenas como referência lá na bibliografia, que acho que nem sei se é a bibliografia do artigo. Mas enfim, é o mesmo caso do Olavo, o mesmo caso. Eles escrevem bobagem, mas quando você vai ver, a ignorância deles é tamanha que nem para escrever bobagem eles são originais. Eles copiam as bobagens de bobagem desses malucos que existem por aí e que estão fora das academias também, nos lugares onde eles vivem. Então, a situação se torna tão esquisita que você começa a imaginar, que você começa a ter a certeza que você não está lidando com malucos originais. Você está lidando com malucos ignorantes. Ou seja, o sujeito quer ser louco, ele quer falar abobrinha, mas ele não tem criatividade para pôr abobrinhas para fora, ele vai copiar as abobrinhas. E agora, o erro fundamental desses autores que eles copiam e que eles reproduzem, agora eu notei aqui, eu já havia notado, mas agora com o artigo de uma Olavete, e você comparando com as do Olavo, é claro, eles têm uma deficiência de entender quando que um artigo está fazendo uma teoria descritiva, quando ele está tentando montar uma narrativa, e quando ele está tentando ser normativo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Todas as vezes que o Olavo lê alguma coisa, ele não entende, por quê? Porque ele pega a descrição do real como se aquela descrição estivesse dizendo para o leitor, haja desta maneira. Mas a descrição não é normativa, nem mesmo valorativa. Muitas vezes é simplesmente uma descrição que pretende ser uma fenomenologia da situação, que é apenas fazer, às vezes baseados em dados científicos, às vezes baseado na capacidade que a filosofia tem, de criar uma hipótese. Ou então, a capacidade que a filosofia tem, de criar um panorama heurístico. Porque veja, uma coisa é você criar uma hipótese, você cria uma hipótese, então ela vai ter que ser avaliada e confirmada. Mas muitas vezes a filosofia não trabalha com hipótese, porque ela não trabalha com a ciência. Muitas vezes ela trabalha com uma narrativa que é apenas uma heurística, ou seja, um caminho para você pensar, mas que nunca vai poder ser comprovado. Isto é válido? Claro, em filosofia isto é válido. É o modo que a filosofia trabalha. E por isso o Popper não conseguiu muitas vezes entender a filosofia, porque o Popper queria que a doutrina filosófica também fosse testada cientificamente. E se ela não fosse testada cientificamente, ele descartava. Mas veja só, uma coisa é você testar uma doutrina cientificamente, ou seja, ver se ela funciona em condições laboratoriais, outra coisa é você pôr uma hipótese, entre aspas, que é um caminho heurístico, onde nunca vai ser possível ser testado. Mas em termos de lógica, em termos de coerência, em termos de possibilidade para você pensar, ela se mantém. Então são duas coisas diferentes aí, que a gente tem que avaliar quando a gente trabalha com ciência ou quando trabalha com filosofia. Agora, no caso das narrativas que o Olavo lê, elas não são comprovadas cientificamente, mas também não são caminhos heurísticos, porque elas estão aquém de qualquer coerência lógica interna. Agora, esses autores que ele pega, eles erram. Neste ponto, eles acham que eles leem aquilo? Então, por exemplo, faz uma descrição sobre períodos da Roma Antiga, onde as crianças eram desvirginadas, as meninas eram desvirginadas. Tinha um falo, tem um falo no centro da praça, vai-se lá e pega a criança e rasga o ímã dela, de modo que não exista nenhuma mulher virgem. E isso tem todas as implicações religiosas e culturais do momento. Aí ele lê aquilo, que é uma descrição daquele período de Roma num determinado local, numa determinada aldeia, e ele pensa que o autor que escreveu aquilo está tentando nos convencer de fazer isso com as nossas crianças. E aí ele copia aquilo e publica como se aquilo fosse um texto normativo. Agora que eu entendi o porquê que eles ficam criando adjetivos para professores universitários como eu. Ou seja, qualquer coisa que eu escrevo, se eu fizer uma análise de uma situação de amor, amor, como eu já fiz, amor entre pequenos e grandes na Grécia Antiga. Eles não acham que aquela situação é uma descrição da pederastia enquanto educação da Grécia Antiga. Eles acham que aquela descrição eu fiz para incentivar professores a sair com crianças aqui no Brasil hoje. Eles não entendem a descrição e a norma. Eles não... Sabe por que acontece isso? Porque eles não fizeram um exercício escolar que a professora mandava fazer, que era pôr um quadro na frente, voltava das férias, né? Punha um quadro na frente e falava olha, faz a descrição deste quadro. Ok, a gente ia lá, né? Veja um pato. O pato está no lago, né? O pato é muito bonzinho. Aí a professora, isso não é uma descrição. O pato está no lago? Está. Agora, o pato é bonzinho? Por quê? O que ele está fazendo? Ah, não, isso não é uma descrição. Aí o segundo exercício ela fazia uma redação onde você tinha que contar as suas férias. E aí ela fala assim Agora, meu amigo, tanto faz você falar das suas férias que aconteceram quanto das suas férias imaginadas. Porque uma redação pode ser ficcional. Eles não fizeram esse exercício. E às vezes a professora ia mais adiante, né? Então, além da descrição e além da redação ficcional tem também a redação moral, o texto moral. Vocês têm que contar uma história onde tem uma moral no final para que o leitor se identifique ou não com aquela moral, com aquela norma que vocês querem passar. Então, a gente fazia três exercícios. A descrição, né? Depois fazia a redação e depois fazia o... como é que se chama assim? O conto moral. Onde a gente contava uma coisa e tinha que ter uma moral no final. E a professora insistia. Olha, são três tipos de escrita diferentes, ela dizia. Eles não fizeram esse exercício. Eles não fizeram. Eles não têm a noção do que é um gênero literário. E por isso eles cometem esses erros. E essa gente, essa gente, esse tal de Murilo, o Olavo, o outro lá das relações exteriores, veja que o outro das relações exteriores, ele pegou uma frase do Heidegger e ele interpretou o bel prazer. Ele não tem essa educação básica, fundamental, com essas distinções. É gente que fez, ou não fez escola, ou fez uma escola muito ruim. Ou então, tinha uma mente deturpada já em casa, na família, que criou problemas cognitivos para eles. Eu insisto, gente, com vocês. A questão escolar não é uma questão de conteúdo. A questão de conteúdo é na universidade. Então, se você ali, você disputa conteúdos. Mas no ensino básico, a questão não é conteúdo. A questão é de estrutura mental, de capacidade linguística. Se você põe conteúdos malucos e funde com conteúdos reais, você não ensina para a criança a lógica interna. E você também não ensina a distinção entre o que a gente chama de real, e o que a gente chama de ficcional, e o que a gente chama de imaginário. Não fazendo essas distinções, não é que a criança vai ficar mal informada, ela vai ficar mal formada cognitivamente. E isso vai afetar a capacidade dela de aprender mais tarde. Porque a maturação intelectual não é aos sete anos, a maturação intelectual vai aos 12, aos 14, às vezes aos 16. Então, todo esse período não é um período de aprendizado de conteúdo, é um período de aprendizado de conteúdo, mas esses conteúdos afetam a estrutura cognitiva e a capacidade que você tem de aprender a lógica. É por isso que o Olavo não entende aquele argumento do ad homine, que ele tentou, ele fica ensinando os caras a aplicar. E os caras aplicam errado, porque ele mesmo não entende esses argumentos que vêm do âmbito lógico. Por uma questão simples de estrutura mental deteriorada, e nunca mais vai aprender. porque você terminada essa fase, 14, 15 anos, você não recupera mais. A estrutura fica lá. É por isso que eu falo que é muito difícil gente, gente criada em lares, cuja interpretação, cuja leitura da Bíblia é literal, quando é muito criancinha, você depois conseguir mostrar que a leitura da Bíblia tem que seguir uma hermenêutica. A criança perde a noção do que é uma fábula e o que é o real. Porque não é que ela perde, ela não forma essa noção. e ela tem as estruturas mentais deterioradas. Por isso que mais tarde ela vai aparecer sendo limítrofe, como se aquilo tivesse sido um problema praticamente neuronal. Mas não é um problema neuronal congênito, é um problema neuronal criado por uma educação errada. A pessoa fica limítrofe, ela fica burrinha assim. E não tem como consertar. Não tem mais como consertar depois. Você cria uma geração inteira de imbecis. Poucas pessoas podem escapar. Não é que a religião torna as pessoas imbecis, mas é o modo como as pessoas ensinam a religião que torna as pessoas imbecis. E é o que o Olavo faz, ele mesmo é vítima disso daí. E ele vai catando mais vítimas, porque no mundo todo você tem gente rica, gente pobre que virou imbecil, não tem problema. e essas pessoas vão aderindo a ele. Agora, você imagina uma Olavete chefiando o Enem, chefiando o Enem, como esse tal de Murilo, ou chefiando as relações exteriores, ou dando palpite em educação como a Damares faz, ou agora, como está se falando aí, que o próprio embaixador dos Estados Unidos vai ser indicação do Olavo. Você vai gerando um panorama de pessoas que nós não estamos acostumados a ver nesses lugares. Nós estamos acostumados a ver essas pessoas internadas, ou então fazendo trabalho manual que exija pouca inteligência, que é o caso do Limítrofe. Entenderam? Os próprios filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, eles têm essa característica limítrofe. perceba como o Bolsonaro ele nunca conseguiu aprender o tripé macroeconômico. Já tentaram ensinar para ele, para ele pelo menos conversar com a imprensa e ele não consegue. Ele tem uma limitação mesmo. É quase uma limitação física, cerebral, mas é por conta desse tipo de educação, muito provavelmente por falta de educação, por uma educação deficiente lá na base. Nós estamos, as pessoas que estão achando que tem que ficar esperando o Bolsonaro decidir qual é o plano econômico para avaliar a privatização e o neoliberalismo dele, essas pessoas estão erradas. Isso é uma parte da oposição. A outra parte é o cotidiano, são as leis que ele está fazendo para que podem macular toda a nossa infância, todo o nosso Brasil. São as leis no âmbito da ética, do costume. Volto a dizer, o recorte do que é ser um cidadão. O próprio Bolsonaro já disse, não quero saber de aluno crítico, ou seja, não quero saber de aluno que no meu tempo era tido como inteligente e eu burro. É isso que ele está querendo dizer. Eles têm mágoa, eles têm mágoa das pessoas inteligentes. Inclusive porque eles não têm publicação nenhuma, eles não conseguem se destacar no mundo da cultura. A grande mágoa do Olavo é ele fazer livros e os livros dele não serem indicados para nada porque todo mundo sabe que é tonteira. Ele não tem profissão e ele inventou de ser escritor. Aí o livro dele não emplaca. Todo mundo dá risada. Ele fica muito bravo com isso, só que agora esse cara é amigo dos filhos do presidente. Se vocês não atinarem para isso, se a universidade não atinar para isso e continuar tratando essas coisas como coisas secundárias, nós vamos perder toda a construção civilizatória do Brasil, gente. Porque depois que aconteceu, depois que passou dois, três, lembrem-se que isso não é a volta de 64. Em 64 o que se instaurou foi uma doutrinação com a educação moral e cívica, uma mudança de conteúdo. Não se está fazendo uma mudança de conteúdo, se está fazendo uma mudança na capacidade das crianças de pensar, de serem gente. meu Deus do céu, meu Deus do céu, professores do mundo, do mundo brasileiro, univos para esquecer diferenças ideológicas agora. Não é questão mais de ser de direita ou de esquerda, gente. É uma questão de ter crianças com estrutura cognitiva funcionando e ter um bando de Pinóquio na ilha da fantasia, onde o rabinho vai crescendo, onde as orelhas vão crescendo, e quando você vê, está todo mundo zurrando, zurrando, e não mais falando. Daqui a pouco a gente volta. a gente volta. Obrigado.